A palavra epigenética quer dizer além da genética. Esse conhecimento científico nos libertou daquela ideia de que nós somos reféns da genética, ou seja, do determinismo genético. Na verdade, nós somos artesãos, artesãs do nosso próprio destino. Nós estamos configurando a forma como os nossos genes se expressam a partir do nosso estilo de vida, a partir das nossas crenças e percepções dominantes. Por isso, eu convido você a se empoderar. Eu convido você a confiar mais em você e eu convido você, sobretudo, a se libertar de crenças que te limitam, de crenças que te arrastam para baixo, de qualquer conversa interna que não faça sentido para você, que te desempodere, que te tire o teu brilho à tua luz interior. Com esse autoconvencimento e fortalecendo-se no autoconhecimento, você poderá simplesmente reestruturar a sua vida e criar as melhores condições para que você possa, de fato, dar um salto quântico na sua vida.